Alô amigos, esse é o canal ECA Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E nesse vídeo você vai saber o que esperar do Bahia com o Grupo City. O acordo está próximo, então já vamos antecipando tudo o que pode acontecer com o Bahia após a gestão do Grupo City. Antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui você sabe tudo sobre o Bahia. Dono do Manchester City e de outros 10 clubes espalhados pelos 4 continentes, o City Football Group está com passagem comprada para desembarcar no futebol brasileiro. Matéria de Rafael Reis, do UOL Esporte. O fundo bancado pelo dinheiro da realeza dos Emirados Árabes Unidos já tem um acordo com a diretoria da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, para assumir o comando do Bahia. O negócio deve ser completado nas próximas semanas, já que ainda depende da aprovação da Assembleia dos Sócios do Clube, que tende a ser uma mera formalidade, né? Uma vez que a resistência à terceirização da equipe é muito pequena. Então está feito o acordo. Mas o que esperar dessa primeira empreitada, desse gigante de um conglomerado de futebol pelo mundo afora, um dos conglomerados futebolísticos mais importantes e poderosos do planeta Terra, pentacampeã mundial da modalidade? E qual será o destino do time tricolor sob a administração árabe? A comparação mais óbvia possível é com o Red Bull Bragantino, que também é a filial brasileira de uma empresa que possui times de futebol em vários países, como a Áustria, a Alemanha e Estados Unidos, no caso. De fato, tem algumas semelhanças entre Bahia e Bragantino, esses dois projetos que estão aí no mundo do clube-empresa, os dois grupos resolveram vir ao Brasil com o objetivo principal de aproveitar os jovens promissores, a fertilidade da nação para encontrar e desenvolver jovens talentos e depois enviá-los às suas equipes principais na Europa. Esse é o objetivo também do Grupo City. Ou descolar um bom dinheiro aí com vendas para o exterior desses jogadores promissores. Só que ao contrário do Red Bull, que trabalha quase que exclusivamente com essa meta, a ambição futebolística do Grupo City é ainda maior. E isso a torcida do Bahia pode esperar. A grande prova disso é que seus mais diferentes clubes já conquistaram 47 títulos desde a fundação do conglomerado. Solomel da Bélgica, Sichuan Giunil da China e o recém-comprado Palermo da Itália não foram campeões de nada desde que entraram para a família. No Brasil especificamente, a ideia do City é primeiro consolidar o Bahia na primeira divisão. Atualmente briga pelo acesso na Série B e depois colocá-lo no grupo dos 10 melhores times do país. Não há pretensão de anualmente fazer frente a Palmeiras e Flamengo, por exemplo, mas sim de eventualmente brigar por um ou outro título relevante. Por isso, o elenco tricolor deve ser formado por uma mescla de três tipos de jogadores. Jovens promessas brasileiras, que já pertencem ao conglomerado e hoje estão espalhados pelo mundo. Garotos comprados de outros clubes nacionais sul-americanos, com bom potencial de revenda, e atletas mais consagrados capazes de formar uma base competitiva. O Fundo Árabe irá adquirir 90% da SAF por R$ 650 milhões. O plano original é que esse aporte financeiro seja repassado ao clube até o fim de 2024. No entanto, é possível que aconteça um reposicionamento de prazos devido aos atrasos, muitos atrasos no começo dessa parceria, que era para ter saído no papel já no meio deste ano. E ficou agora para outubro, setembro, final de setembro, outubro, e que deve demorar mais uns três meses para ser realmente concretizado. Já está definido que, ao contrário do que aconteceu com outros times do conglomerado, como o Montevideo City do Uruguai e o Melbourne City da Austrália, o Bahia não precisará mudar de nome e nem sofrerá drásticas mudanças na identidade visual. O uniforme azul celeste, característico da empresa, do grupo City, pode até ser adotado em algumas partidas, mas sempre com opção às camisas já tradicionais tricolores do Bahia. Com mais oito jogos para o encerramento da temporada, o time de Salvador ocupa a terceira colocação da Série B, pode recuperar a segunda posição no próximo jogo. Os comandantes de Enderson Moreira têm 51 pontos, seis a mais que o Londrina, quinto, primeira equipe fora da zona de acesso. E hoje o Bahia tem 95% de acesso à Série A. O adversário deste sábado é o operário do Paraná em casa. Tá aí então, essas são as informações do grupo City, o que pode mudar no Bahia de agora para diante, nos próximos anos. E o torcedor do Bahia pode esperar grandes conquistas com o Bahia, porque o elenco vai ser totalmente remodelado. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho